Música Na manhã de terça-feira, no auditório da CEMED, foi realizado o Fórum Informativo de Gestores da Zona Umbana e da Zona Rural. Contou com a participação do prefeito Edivan Brandão e do jovem deputado eleito Davi Brandão e da secretária de Educação do município de Bacabal. Os gestores das escolas que se destacaram durante o ano de 2022 receberam uma placa em homenagem. Levar a educação de qualidade tem sido uma das metas da administração do prefeito Edivan Brandão, valorizando o educador e a educação do nosso município. É, não foi um trabalho só da diretora, foi um trabalho de toda a equipe, né, trabalhando com amor, dedicação, empenho em primeiro lugar e com carinho. Como é que você vê essa atitude do prefeito de valorizar o educador e a educação da cidade de Bacabal? Olha, o nosso prefeito Edivan Brandão, a nossa secretária, a nossa adjunta, toda a equipe do CEMED não deu muito apoio para chegarmos onde chegamos no primeiro lugar. Muito trabalho e muito apoio do pessoal da CEMED. Meu conhecimento é um trabalho árduo, às vezes frustrante, mas muito compensador como é essa questão dessa premiação aqui, né. Professor, como é que você vê a atitude do prefeito Edivan Brandão em valorizar tanto o educador como a educação do nosso município? Cara, eu vejo que é louvável, né, por ele estar fazendo essa iniciativa, premiando aqui, não só nós, professores, que fomos destaque nesse ano do IDEB, mas como toda a nossa classe, que vive lutando e batalhando para a melhoria na nossa educação. Olha, para nós é um privilégio, isso aqui é fruto de muito trabalho, né, de enfrentamento de muita diversidade, mas com a certeza de que uma educação de qualidade, que promove a equidade racial e de gênero, é de suma importância hoje na sociedade, porque nós sabemos que o preconceito reina e que ele é verídico e que ele existe e que nós precisamos ser. Além de professoras, né, que combatem o racismo, nós precisamos ser antirracistas nessa sociedade. Como é que você vê essa atitude do prefeito Edivan Brandão em valorizar o educador e valorizar a educação do nosso município? Para nós, educadores, é muito importante, né, ele fazer esse fomento de valorização do nosso trabalho, né, nós fomos premiados com uma viagem para a Fortaleza presente dele, né, fui participar da premiação do CERTE lá em São Paulo, também com o incentivo financeiro da Secretaria de Educação do município de Bacabal. Isso prova que a educação está em primeiro lugar no município de Bacabal pelos nossos gestores. Salário em dias. Com certeza, não atrasa, né, e isso faz com que a gente nos motive a estar todos os dias no nosso posto de trabalho, enfrentando, no enfrentamento de toda a diversidade. Com certeza, o prefeito Edivan Brandão, desde quando assumiu a prefeitura, apostou na educação. E a gente vê que essa aposta que ele fez lá atrás, esse investimento que ele fez, deu e continua dando resultado. Prova disso que a educação de Bacabal hoje foi reconhecida, uma das melhores educações do Estado. Isso dá respeito porque a educação hoje na cidade de Bacabal, ela é tratada com respeito, ela é tratada com honestidade, acima de tudo com pessoas competentes que mostram que fazer educação não é só estar presente, mas sim a forma com amor, a forma com carisma, a forma com respeito com a população, que nós estamos tratando do futuro das nossas crianças. Aqui na cidade de Bacabal, a nossa gestora, a nossa secretária de educação, Dona Rosilda, tem o seu corpo administrativo que trabalha em prol da população. Quando você serve com amor, quando você serve com carinho, a coisa acontece naturalmente. E o prefeito Edivan Brandão, o seu jeito de fazer política, o seu jeito de governar, mostra que as coisas acontecem como tem que ser. Ele não persegue ninguém, ele não tira a oportunidade de ninguém, pelo contrário, ele dá a oportunidade. E as coisas continuam avançando na cidade de Bacabal. Prova disso que hoje nós temos a educação de qualidade, nós temos a saúde de qualidade. Isso não sou eu que estou falando, é o reconhecimento de todos. E salário em dias. E salário em dias. Então o servidor hoje trabalha com gosto, ele trabalha com amor, com entusiasmo, e automaticamente a educação acontece por isso. Você frisou muito bem, um momento de alegria. Nós estamos agradecidos a Deus, somos proporcionais esse momento. Agradecidos a todos os servidores da rede municipal de ensino. O nosso último fórum informativo, ele foi justamente para informar e principalmente para agradecer todos os servidores por todo o empenho, todo o comprometimento durante o ano de 2022. Nossa rede municipal de ensino, ela está de parabéns. Nosso prefeito tem se empenhado, tem se esforçado, tem sempre procurado trazer o melhor para os nossos alunos. Nós estamos hoje aqui, uma demonstração de carinho pelo nosso servidor, principalmente pedindo para que eles se comprometam ainda mais e deem o melhor deles, para que o nosso aluno seja bem atendido. Então o nosso objetivo é sempre trazer o melhor para a nossa rede municipal de ensino. Trazer uma educação de qualidade. E hoje a gente tem aqui o comprometimento de todos os nossos gestores, professores, coordenadores, enfim, todos os servidores. Nosso trabalho é feito em equipe. Se a gente trabalhar sozinho, nosso trabalho não rende. Então a equipe CEMED hoje está de parabéns por desenvolver um trabalho de qualidade, principalmente transparência. A gente percebe que os nossos recursos estão sendo aplicados de forma devida, ou seja, naquilo que é melhor para trazer uma educação de qualidade para o nosso aluno. Então eu só tenho a agradecer ao prefeito, ao Davi e Brandão pelo empenho dos dois, pelo esforço, pelo comprometimento. E nos apoiar, nos apoiar todos os dias, para que a nossa rede municipal de ensino sempre galgue em melhores lugares. E a gente tem aí o reconhecimento de toda a sociedade que nos apoia, nos incentivam e trazem os seus filhos para se matricular conosco. Hoje as nossas escolas da rede pública municipal não deixam em nada a desejar, as escolas da rede privada. Então o nosso comprometimento é muito grande para toda a comunidade bacabalense. E o reconhecimento está hoje aqui, aos nossos servidores, aos nossos professores, aos nossos gestores, pelo bom trabalho desenvolvido durante o ano de 2022. Eu espero em Deus que esse trabalho continue durante o ano de 2023, para que a gente possa sempre trazer o melhor para os nossos alunos. E salário em dias? Salário em dias, com certeza, está muito importante. Isso é a valorização do servidor, é o reconhecimento do servidor. Nosso prefeito tem sempre se empenhado de pagar, pagar com antecedência até. Então, ele paga com todos os nossos servidores antes do dia. E só tenho a agradecer a ele, porque isso significa comprometimento e responsabilidade no gestor público, para com todos os seus comandados. Com certeza, Raílin, mas sempre eu me preocupei com a valorização do servidor do município de Bacabal. E os educadores, professores, gestores, coordenadores, têm feito um excelente trabalho na cidade de Bacabal. Nós estamos aqui hoje em um momento de gratidão. Gratidão, primeiro lugar a Deus e a todos os servidores da educação do município de Bacabal, pela forma que tem conduzido a educação da cidade de Bacabal. E aqui hoje, juntamente com o deputado Davi Brandão, nós tivemos essa participação e a gente vê a felicidade deles quando nós chegamos aqui, neste ambiente, aqui na Secretaria de Educação. Isso, Raílin, o povo de Bacabal é o que me deixa feliz, pela grande recepção do povo de Bacabal para comigo, para com o prefeito Edivan Brandão, para com a pessoa Edivan Brandão. E isso é o que me deixa mais feliz, para que eu possa continuar valorizando estas pessoas que têm mudado a educação do município de Bacabal. Tinha escola, escola que estava com 10, 15 anos, que nunca tinha recebido a reforma. No seu governo foram reformadas e ampliadas. Com certeza, Raílin, nós temos deixado isso muito claro na cidade de Bacabal. A minha preocupação e o amor que eu tenho pela cidade de Bacabal. Nós reformamos várias e várias escolas, nós ainda temos muitas para fazer, mas no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos concluir todas as escolas do município de Bacabal reformadas, ampliadas, climatizadas. É um governo que tem responsabilidade. E Bacabal inteiro, não preciso dizer, Bacabal tem visto a minha responsabilidade e a forma que eu administrar com amor e com muito carinho que eu tenho pelo povo de Bacabal. É Natal, vamos todos cantar, é Natal, vai Jesus adorar, pois meu amor quer ir nascer, vai ser o nosso salvador. É Natal, vamos todos cantar, é Natal, vai Jesus adorar, pois meu amor quer ir nascer, vai ser o nosso salvador. É Natal, vamos todos cantar, é Natal, vai Jesus adorar, pois meu amor quer ir nascer, vai ser o nosso salvador. Natal, vai Jesus adorar, pois meu amor quer ir nascer, vai ser o seu salvador. O que é isso?